Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iniciamos neste momento a solenidade para entrega do Diploma de Honra ao Mérito à Casa Espírita Cristã Santo Agostinho. O projeto de indicação é de autoria do vereador Gilson Guimarães. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Gilson Guimarães, acompanhado do presidente da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho e procurador do Estado de Minas Gerais, Sandro Drummond Brandão. Convidamos também a procuradora do Estado de Minas Gerais, Flávia Mensitieri Miranda. Vice-Presidente da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho, Guilherme Alberto Loureiro Leandro. Diretora Social da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho, Larissa Ferreira Perdiz Amoedo. Diretora Administrativa da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho, Carla Maria Cardoso. E convidamos também a assessora jurídica da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho, Clarissa Nogueira de Araújo. Para dar início a esta solenidade, o vereador Gilson Guimarães. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberto esta reunião solene. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. A liberdade desafia o nosso peito à própria morte A pátria amada, a comandada, o sol e salve O Brasil, o sol e o vencedor, o mar e o rio De amor e de esperança, a terra desce Se o tempo longe, o céu, o risonio e o vínculo A imagem do cruzeiro, o espalhece Se grande-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de- Amém. 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 Convidamos a todos que se acertem. Registramos e agradecemos a seguinte presença. Gustavo de Castro Patrício, chefe de gabinete do Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste, IDENE. Senhoras e senhores, passamos a entrega do pergaminho que contém o diploma de honra ao mérito destinado à Casa Espírita Cristã Santo Agostinho. Neste momento, o vereador Gilson Guimarães fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá com a entrega da honraria ao homenageado. Município de Belo Horizonte, honra ao mérito. O povo de Belo Horizonte, os seus representantes, concede o presente diploma de honra ao mérito à Casa Espírita Cristã Santo Agostinho, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 19 de junho de 2024. Ouviremos agora o presidente da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho e o procurador do Estado de Minas Gerais, Sandro Drummond Brandão. Excelentíssimo senhor vereador Gilson Guimarães, parlamentares da Câmara Municipal de Belo Horizonte, senhoras e senhores, boa noite. Na qualidade de fundador e presidente da Casa Espírita Cristã Santo Agostinho, sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui, em uma casa do povo, para receber o diploma de honra ao mérito, através da indicação do estimado vereador Gilson Guimarães. Foi grande a surpresa e alegria que me acometeu ao tomar conhecimento de que nossa modesta cabana espírita seria contemplada com tal honraria. Não poderia me furtar, portanto, de realizar alguns agradecimentos. agradeço, em primeiro lugar, a Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, por nos investir da missão da caridade. Agradeço a esta Casa do Povo, cujos representantes são legítimos guardiões da sociedade belo-horizontina, pela lembrança e pelo reconhecimento. agradeço aos nossos queridos tarefeiros, colaboradores e respectivos familiares, pela boa vontade, disponibilidade e trabalho na Seara do Auxílio. Muito obrigado, gente. Agradeço, por último, às nossas instituições parceiras, em especial Corrente do Bem, na pessoa de seu presidente, Ronan Rubim, por ser nestes anos a sede da Casa Santo Agostinho nos trabalhos desempenhados no aglomerado da Sé. Encerro este breve discurso lembrando a todos que o Mestre Jesus nos conclamou a vivência de seus ensinos em qualquer lugar, com sinceridade, com naturalidade, mesmo entre pessoas incapazes de entendê-las e aceitá-las, mesmo recebendo zombarias, críticas ou injúrias. e nos indicou o auxílio incansável, despretencioso e discreto ao próximo como caminho natural de nosso progresso e salvação. Rogo ao Pai que a Casa Espírita Cristã Santo Agostinho continue sendo exemplo de vivência evangélica na vida de todos nós, que seja ela uma das inúmeras representações de que Jesus é mesmo o caminho, a verdade e a vida. Que esteja ela sempre no desempenho de sua missão cristã, nos lugares em que a batalha esteja mais acesa. Que assim seja. Para seu pronunciamento, o autor do projeto de indicação que resultou na concessão do diploma de honra ao mérito, vereador Gilson Guimarães. Obrigado, querido. Eu sou mais alto um pouquinho. Você está me deixando baixinho? Sou alto. Mesmo que não seja, põe o alto para eu pensar que eu sou. Boa noite, gente. Adoro quebrar o protocolo, só para vocês saberem disso. Quero cumprimentar aqui Sandro Drummond Brandão, presidente da Casa Espírita Cristã, Santo Agostinho e procurador do estádio. Quando eu falar, vocês vão aplaudir, tá bom? Quero cumprimentar Sandro Drummond Brandão, presidente da Casa Espírita Cristã, Santo Agostinho e procurador do estádio de Minas Gerais. Flávia, misericórdia, Flávia Missetieri Miranda, é isso mesmo? Procuradora do estádio de Minas Gerais. Guilherme Alberto Loureiro Leandro, vice-presidente da Casa Espírita Cristã, Santo Agostinho. Pô, quer vir, quer bater palma, não bate palma. Larissa Ferreira Perdiz Amoedo, diretora social da Casa Espírita Cristã, Santo Agostinho. Carla Maria Cardoso, diretora administrativa da Casa Espírita Cristã, Santo Agostinho. Clarissa Nogueira de Araújo, assessora jurídica da Casa Espírita Cristã, Santo Agostinho. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que nos reunimos hoje para reconhecer e celebrar um princípio essencial que guia a nossa comunidade. Solidariedade não é dar o que sobra, é dar o que falta. Esta frase encapsula a essência do trabalho incansável e dedicado à Casa Espírita Santo Agostinho, que há cinco anos vem destacando como um verdadeiro pilar de apoio e esperança na região centro-sul de Belo Horizonte, no bairro Anchieta. Desde a sua fundação, a Casa Espírita Santo Agostinho tem desempenhado um papel crucial em nossa sociedade, oferecendo serviços voluntários que transcendem as barreiras da escolaridade, religião, cor, condição financeira ou física. Este compromisso com a solidariedade é uma forma poderosa e transformadora de participação cidadã, permitindo que cada indivíduo contribua de maneira significativa para o bem-estar do próximo e da comunidade. O trabalho na Casa Espírita Santo Agostinho se expande por várias frentes, incluindo parcerias valiosas com entidades dentro do aglomerado da Serra, como o Projeto Corrente do Bem e a creche Rosinhas. Também são parceiros de ONGs no aglomerado da Ventosa, entre outras instituições sociais. Oferecemos apoio constante a moradores em situação de rua. Durante a pandemia, enfrentamos um dos maiores desafios de nossa era, a fome. Esta insegura afetou profundamente o aglomerado da Serra. Mas a Casa Espírita Santo Agostinho respondeu com ações concretas, compassivas, distribuindo cestas alimentares, cobertores, álcool em gel, chocolate na Páscoa e materiais escolares, ajudando a manter a nossa comunidade forte e cheia de esperança em tempos tão difíceis. Hoje temos a honra de reconhecer o mérito daqueles que, através da Casa Espírita Santo Agostinho, dedicam seu tempo, energia e coração para transformar vidas. Este reconhecimento é uma celebração de todos os voluntários, parceiros, apoiadores, cuja generosidade, comprometimento, fazem toda a diferença. Vocês são prova viva de que a solidariedade verdadeira não se limita de doações materiais, mas envolve um compromisso genuíno com o bem-estar dos outros. cada ato de bondade, cada gesto de apoio, cada honra de trabalho, cada hora de trabalho voluntário contribui para construir um mundo mais justo e fraterno. em nome de nossa comunidade, agradeço profundamente a todos que tornaram essa missão e todos homenageados. Parabéns pelo seu mérito, dedicação, que continue a nos inspirar na ideia de que a solidariedade é dar o que falta, o que possamos e que possamos juntos seguir fazendo diferença na vida daqueles que mais precisam. Muito obrigado, vereador Gilson Guimarães. Eu estava destacando a importância que foi ali para o aglomerado da Serra, o trabalho e a ajuda de vocês, que veio num momento muito importante e só quem passa por necessidade. Nós enfrentamos na época da pandemia uma exploração muito grande do álcool em gel em que as pessoas aproveitavam, aproveitaram daquele momento para jogar os preços lá em cima. Pessoas que não têm dentro de si a humanidade, a sensibilidade de querer ajudar o próximo. Pessoas que passavam por dificuldade naquele momento dentro do aglomerado da Serra e a Casa Espírita Santa Agostinha ela apareceu num momento exato que fez toda a diferença. Então, assim, para nós foi algo assim que chegou num momento certo em que as pessoas que precisavam ser socorrida foram socorridas. Então, assim, é o orgulho e quero dizer que o Senhor Jesus Ele falou eu vim para os meus mas os meus não me receberam. E quando nós tomamos essa atitude de fazer o papel de que Ele ensinou socorrer os mais necessitados isso sim é fazer a vontade dEle e fazer o que Ele nos mandou e o que Ele nos ordenou. Parabéns a todos vocês. É uma honra estar homenageando vocês. A Câmara Municipal de Belo Horizonte parabeniza a Casa Espírita Cristã Santo Agostinho cujo valor foi reconhecido pelo vereador Gilson Guimarães e referendado pelo Conselho de Agraciamento desta Casa. Para o encerramento regimental desta reunião solene o vereador Gilson Guimarães. Quero dizer a todos vocês que meu gabinete está à disposição de todos vocês a minha assessoria está à disposição de todos vocês obrigado a todos que compareceram a esta reunião solene e se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho meu Instagram é Gilson Guimarães 18 às 19h37 declaro encerrada esta reunião solene uma boa noite a todos as fotos e a gravação desta solene estarão disponíveis no portal da Câmara cmbh.mg.gov.br muito obrigado pela presença e uma ótima noite a todos e uma ótima noite 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 Obrigado.